Nesse 21 aqui, ele dá para a gente o gráfico da velocidade em x e em y, em função do tempo, ele pergunta para a gente qual é o módulo e orientação da força, o vetor força, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ele diz que é um pacote de correr de 2 kg. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a aceleração em x, a aceleração em y e depois calcular a força. Por quê? Vamos lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração. Cuidado com os vetores aqui, tá? Coloca os vetores só em cima de grandeza vetoriais, não vai colocar a setinha em cima da massa, por exemplo. E aí, a gente quer calcular essa força que ele chamou de F a, vou colocar só com F mesmo. Então, se a gente calcular a aceleração, a gente tem a massa e aí a gente descobre qual é a força. Então, nossa estratégia vai se encontrar a aceleração, o vetor aceleração, para que a gente consiga calcular o vetor força. Como que a gente vai achar essa aceleração? Eu vou fazer isso em cada componente individualmente. Vamos fazer em x primeiro, tá? Aí eu vou lembrar, ó, eu tenho a velocidade, tenho o tempo e eu quero a aceleração. Então, quando a gente tem a aceleração constante, a aceleração constante vai dar uma reta aqui, ó, a velocidade. Mas não se preocupa muito com isso. Essa parte do Halliday é só sobre aceleração constante. Se a aceleração é constante, tem três equações que valem lá, que é o x igual a x zero, mais v zero t mais at quadrado sobre 2. O v igual a v zero, v zero mais at e o Torricelli. São essas três equações que valem. Você tem que saber trabalhar com elas, tá? Eu vou escolher já a correta, que a gente vai utilizar nesse caso, mas se você não tem essa agilidade, escreve as três do lado para você perceber qual que vai te ajudar melhor. O que a gente vai utilizar agora vai ser igual a v igual a v zero mais at. Só que eu tô trabalhando só em x, então eu vou fazer assim, ó, vx igual a v zero x mais ax vezes t. Por quê? Porque em y é diferente. Eu quero encontrar a aceleração. Então eu vou isolar essa aceleração. Vou colocar a v menos v zero x igual a ax vezes t. Ou seja, a aceleração em x vai ser igual a vx menos v zero x dividido pelo tempo. Agora é só identificar o que é o quê. Essa velocidade é a velocidade final. Eu poderia, a princípio, colocar qualquer ponto aqui, mas eu vou escolher esse final aqui, esse ponto. Qual que é? Essa velocidade é 11, né? Vamos ver, ó, cada espacinho vale 1. Então esse aqui é 10 e esse aqui é 11. Então esse vx aqui é 11 metros por segundo. O v zero é a velocidade inicial, que eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse aqui é 2, né? Só contar os quadradinhos. Então esse aqui é 2. E o tempo é o tempo que passou. Quando o tempo se passou, 3 segundos. Então vai ficar assim, ó, 11 menos 2 dividido por 3, que é igual a 9 dividido por 3, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com a unidade. Essa é a aceleração em x. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora em y. Eu já vou pular para essa equação, porque a dedução é a mesma, tá? Mas vai ficar assim, ó, a y igual a vy menos v zero y dividido por t. O que é o vy? Essa velocidade final aqui, ó, que é menos 13, né? E a inicial é 2. Não, cuidado aqui, ó, tá? Isso dá para você identificar corretamente. Então esse aqui, a velocidade final é menos 13. E a inicial é 2. E o tempo que se passou é 3 segundos. Então vai ficar menos 13 menos 2 dividido por 3. Vai ficar menos 15 dividido por 3. Vai ser igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então eu tenho as duas acelerações e eu consigo calcular a força. Vamos fazer também as forças separadamente. Então vamos calcular a força em x. A força em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Por que que subiu o vetor? Porque eu estou falando de uma orientação só. Porque eu só estou trabalhando em x. Se eu estivesse trabalhando em duas dimensões, aí eu precisaria colocar o vetorzinho. Então a massa, lembra, aqui é 2. Só multiplicar pelo 3 vai ser igual a 6 newtons. Já a força em y vai ser igual a massa vezes a aceleração em y. Que é igual a 2, que é a massa. E a aceleração menos 5 vai ser igual a menos 10 newtons. Essa é a força em x e a força em y. Então se eu quiser calcular o vetor força, vai ficar assim, ó. 6 na i chapéu menos 10 na j chapéu newtons. Então esse é o vetor força. Se eu quiser calcular o módulo dessa força, como é que eu vou fazer? Então eu quero fazer o módulo da força. Como é que é a equação genérica para a gente calcular o módulo de um vetor? Vai ser a componente dela em x², mais a componente em y², mais a componente em z², se tiver, né? Então é só eu substituir. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de componente em x é 6. 6² menos, mais, desculpa, mais, o menos 10². e isso aqui vai me dar aproximadamente 11,7 newtons. Essa é a resposta da letra A. 11,7 newtons. Vou só fazer o módulo aqui facinho, né? Agora, na letra B, lembra que essa é a resposta da letra A? Na letra B ele pede a orientação. Essa é uma questão do Halliday que eu nunca entendi muito, essa questão da orientação que ele pede para a gente. Mas vamos fazer aqui de qualquer maneira, né? Vamos lembrar aqui, ó, desenhar o gráfico da força. Força aqui vai ser força em x, aqui vai ser força em y. E aí, ó, vamos olhar a nossa força, ela é 6 no x e menos 10 no y. Então seria tipo uma força para cá, assim. E ele quer saber qual é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ. Esse é o ângulo θ, que é o que ele quer saber. Aí é só a gente lembrar que a tangente do θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui vai ficar igual a menos 5, cateto oposto é o y, menos 5, cateto adjacente é o x, que, opa, 6, né? Menos 10 e 6. O cateto oposto é o menos 10 e o cateto adjacente é o 6. Porque o cateto adjacente é esse aqui, ó, e o cateto oposto é esse aqui. Então é só pegar o cateto oposto, que é menos 10, e dividir pelo 6. Isso é tangente de θ. Então o que a gente encontrou? Tangente de θ é igual a menos 10 sobre 6. Mas não é exatamente isso que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar o θ. Como é que a gente encontra o θ? A gente aplica o arco tangente. Então o θ é o arco tangente, opa, arco tangente, de menos 10 sobre 6. Aí você não tem opção, tem que jogar na calculadora mesmo. e aí isso aqui vai me dar aproximadamente menos 59 graus. Essa é a resposta da letra B. Obrigado. Obrigado. Obrigado.